E aí queridos, eu estou aqui com uma robuste de um cliente do Rio de Janeiro, e ele pediu que a robuste fosse equipada com uma rampinha vangorra. Eu vou aproveitar e fazer um videozinho no que ela é mais útil, tá? No caso, na drezagem. Então tá, por que ela é útil? Porque aqui eu já tenho uma rampa que vai me possibilitar usar como base o drezador em todos os lados do rebolo, tá? Então eu tenho aqui o meu drezador, a lima drezadora e a lima de acabamento para afiação. Então primeiro, o que eu faço para vocês que estão drezando manualmente? Eu pinto o rebolo, assim ó, faço um pequeno risco assim, onde eu vou, onde eu vou drezar. Por quê? Porque eu vou estar sabendo, o mínimo de defeito que tiver no rebolo eu vou estar sabendo. Aí eu vou continuar, porque sem a tinta eu não vou saber, beleza? Então vamos lá, aqui eu ligo a máquina e vou drezar lá. Vou colocar o drezador aqui, ó. Muito simples, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Até chegar no ponto que eu quero. Vamos desligar aqui para olhar. Olha lá, começou a limpar aqui, né? Então, eu vou acabar esse drezamento aqui e depois eu volto para mostrar o outro, beleza? Bom, terminei de passar o drezador. Eu gosto de drezar daqui para cá só. Eu não gosto de passar lima diamantada fina aqui, tá? Eu gosto de deixar ele meio abrasivo. Então eu vou usar só a minha lima de desbaste. Como que eu uso a lima de desbaste aqui? E eu, com muito cuidado, eu faço apenas isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Cuidado nessa parte aqui para não escorregar e seu dedo pegar aqui, porque não o rebolo corta pra caramba. Eu dou uma pequena alisada aqui só. Deixa eu ver aqui, para você ver aqui. Olha a lateralzinha dele aqui, onde ele foi drezado, retinho, ó. Tá? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Certo? Bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Certo? Agora eu vou para o outro lado. Vou fazer o mesmo processo. Vou riscá-lo. Para quem drezza na mão, eu aconselho pintar o rebolo mesmo, tá? E vou fazer o mesmo processo aqui novamente com o drezador conglomerado. Tá? Acabando ele tá batendo mais, ó. Vou acabar aqui e já volto. Bom, acabei de drezar com o conglomerado. Agora eu vou passar de novo a lixa de drezagem. A lixa não, a lima. Olha como essa lima desbassa, galera. Olha. Presta bem atenção no pó aqui. Ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Uma negra, companheiro? Não, tá pegando. Ó. A bicha não brinca de serviço não, hein? Para mim aqui tá o suficiente. Olha só que maravilha. Aqui, de frente. Ó. Ó. Bom, feito isso, agora a gente vai aqui para o topo, tá? Mesmo jeito. Eu vou pintar. Ó. Fazer um risco. E vou drezar. Só que aqui, eu já não vou usar mais o drezador. Eu vou direto para a minha lima de drezagem. Atender o primo aqui primeiro. Ele aqui para atender o primo lá, ó. Que eu venho buscar um alicate. Vamos voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, eu pintei novamente, tá? Agora eu não vou nem usar isso daqui, ó. Se eu quisesse usar, dava para usar aqui também, ó. Vou pegar aqui e fazer isso. Mas eu prefiro muito, muito mais usar isso aqui, ó. Olha. Olha como é que eu faço. Coloco aqui. Pego a parte plana dela. E encosto aqui, ó. Ó. E faça os pequenos movimentos, ó. Ó. Vamos dar uma olhada. Olha como já limpou pra caramba. Vamos de novo. Eu posso usar qualquer lado dela. O lado redondo. Que essa é uma meia cana. O lado redondo, ó. Vai comer mais ainda, ó. Lado plano. Ó. Aí, agora acho que já foi, galera. Ó. Pequenos pontos. Esses pontos aqui não adianta tirar porque é onde o rebolo puxou. Então, não precisa tirar eles, tá? Porque aqui não é buraco. Por que que eu gosto de usar lima? Ela pega toda, todo o rebolo, tá? Então, eu tenho certeza que o rebolo tá plano aqui. Agora sim, eu venho com a lima de acabamento, tá? E vou... Eu gosto de usar a quininha dela. Mas aqui, meu amigo, é só pra quem sabe, tá? Pra você estragar a lima. Muita gente usa aqui. Pode, pode. Por que que eu não gosto aqui? Porque pena. Então, eu prefiro aqui, ó. Só que se você não souber, você vai estragar a sua lima. A lima G400 é uma lima muito sensível, tá? 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 Zero bala, meu amigo. Ó. Já foi. Vou de lado aqui. Assim. Ó. Nenhuma vibração. Firmou? Ó o acabamento aqui. Já era.